A BP Portugal, tal como o ACP e o Fórum Estudando, são as empresas promotoras deste evento que este ano se realiza em Braga. O ano passado tivemos a oportunidade, foi o lançamento da Capital Jovem da Segurança Rodoviária na cidade de Coimbra e pelos resultados que entretanto conseguiram ser alcançados, achámos que fazia todo o sentido continuarmos esta caminhada e Braga este ano obviamente que nos vai acolher nesta capital que esperamos que volte a ser um êxito e que com certeza vai superar as expectativas de todos em redor de um tema que para nós continua a ser fundamental e prioritário que é a segurança e a prevenção rodoviária.